Olá, sou o mestre Danilo Cossenzo da TSKF Kung Fu. Nesse vídeo aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre mitologia chinesa. Han Shan Zi é mais uma divindade mitológica chinesa que faz parte do grupo dos Oito Imortais, que pertence ao panteão taoísta. Às vezes ele pode ser chamado de Qin Fu ou Bei Zhu. E ele estudou as artes mágicas taoístas sob a tutela de Lu Dong Bin, outro dos Oito Imortais que nós já vimos nessa série. Han Shan Zi é frequentemente retratado carregando uma flauta chamada de Zi. E por conta disso ele é considerado o patrono dos flautistas. Existem referências que Han Shan Zi foi o funcionário do Ministério da Justiça durante a dinastia Tang. Já outras versões contam que Han Shan Zi foi criado por seu tio Han Yu, que lhe deu a melhor educação possível para a época. Ainda assim, Shan Zi teve uma preferência por seguir a simplicidade da doutrina taoísta. Han Yu casou seu sobrinho com Lin Lu Yin. Dessa forma ele esperava que seu sobrinho começasse a se ocupar de assuntos mais mundanos e deixasse a ideia taoísta de lado. Mas Shan Zi nunca engravidou sua esposa e passado alguns anos ele acabou fugindo para se juntar a Lu Dong Bin e John Lee Kuan. Após tornar-se imortal, Shan Zi retornou à sua antiga casa e tentou ajudar seu tio, sua tia e sua ex-esposa a também se tornarem imortais. Depois de várias tentativas fracassadas de quebrar a obstinação confucionista de seu tio Han Yu, Shan Zi teve sucesso ao salvá-lo de uma tempestade de neve que aconteceu em Languan. E mais tarde, ele também teve sucesso ajudando sua tia e sua ex-esposa. No entanto, Shan Zi é bastante conhecido por conta de um conto que envolve a princesa Lon Nu. Conta-se que um dia, Shan Zi visitou o Mar do Leste e sentou-se à beira da praia e começou a tocar a sua flauta. A sétima filha do Rei Dragão ficou bastante curiosa em torno da melodia que ela ouvia. Assim, ela saiu do mar e transformou-se numa enguia prateada que começou a dançar na frente do jovem imortal. Ao perceber que Shan Zi havia notado, Lon Nu voltou para sua verdadeira forma e a partir desse dia, os dois se tornaram amantes. Um dia, uma velha senhora apareceu para Shan Zi e lhe avisou que o Rei Dragão não aprovava o amor entre os dois, por isso havia trancafiado Lon Nu no fundo do oceano. A senhora, então, lhe entregou um bambu mágico feito de ouro. Algumas versões contam que esse bambu era feito de jade azul. Na verdade, essa era a última lembrança de Lon Nu para Shan Zi. Ele, então, recebeu com bastante tristeza o presente e transformou o bambu numa flauta mágica que poderia levá-lo aonde quer que ele quisesse. E assim termina a história desse conto. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não assina o nosso canal, clique no inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Eu sou o mestre Danilo Cossens, da TESCAF, e vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!